Olha o nosso dia. Terminando, voltando pra casa, né? Onde você estava? Fala com a mãe. Reabilitação do Ian. Ian. Pra casa, filho. Me... Beijo, dá beijo. Como é que dá beijo? Muito bem. E o Vó, até como é que dá beijo? Muito bem. Como é a minha casa? Não é? Não. Sim. Muito lindo.